Fala maninho, nessa aula então a gente vai fazer toda a funcionalidade de login, certo? Então vai ficar muito massa e vamos iniciar então sem papo furado. Aqui no nosso Figma, o que a gente tem que ter em mente então? Eu vou até aumentar aqui porque a gente não vai precisar mais construir interface. Toda a interface a gente já construiu. O que a gente tem que ter em mente? Então o usuário tem que digitar esse e-mail e essa senha. A gente tem que guardar isso num state na nossa aplicação. E quando ele clicar em entrar, a gente precisa pegar esse e-mail e essa senha. Necessariamente a gente precisa fazer uma validação para ver se existe o e-mail assim e tal. Eu não vou fazer isso agora, mas até fica a título de teste aí para você. E enviar isso para uma URL no nosso web service, cujo a gente já fez no módulo de Node.js, para que a gente consiga obter uma resposta de sucesso com os dados do usuário. E aí se for sucesso a gente vai salvar os dados do usuário dentro do nosso aplicativo para poder utilizar em outros lugares. Ou se for erro, a gente mostrar a mensagem de erro que o backend retornou, beleza? Então é basicamente esse fluxo que a gente precisa fazer. Então assim, antes sempre de você começar a construir as suas funcionalidades, as suas requisições, sempre faça esse estudo de caso. O que você vai precisar? Como que você vai fazer? Qual é o fluxo? Se preciso, até anote, faça um organograma, eu já mostrei como fazer isso também lá na parte de draw.io, do curso de Node, tem uma questão de organograma lá, fluxograma. Então faça tudo o que você precisa para se organizar nesse sentido, tá bom? E aí aqui, eu já vou utilizar, vamos instalar de cara, dois módulos que a gente vai precisar. O primeiro é o Axios, tá? Vocês já estão acostumados com o Axios. O Axios serve para fazer requisições. E como ele é JS puro, a gente consegue utilizar tanto no React e JS, quanto no React Native. E também no HTML puro, a gente consegue utilizar o Axios, tá? Então simplesmente eu vou dar um Yarn Add Axios aqui, como manda a documentação. Yarn Add Axios. Deixou ele lá no nosso Visual Studio Code. E a gente vai precisar de outro módulo também, que é o Async Storage, para poder salvar os dados no device, tá? Persistir os dados no device. Não é um banco de dados, tá? É um storage, é um banquinho de dados pequeno, que serve para a gente salvar arquivos, ou melhor, itens de texto, tá? Tipo o Local Storage do navegador. Isso a gente já viu também aí na parte de React e JS, tá? Então simplesmente eu posso vir aqui em Installation. E ele vai me dar aqui, ó. Yarn Add React Native Community Barra Async Storage. Antigamente o Async Storage, ele era nativo do React, tá? Aí eles resolveram separar e colocaram nesse GitHub aqui, React Native Community, tá? Então o Yarn Add React Native Community Async Storage. E vamos aguardar a finalização do processo. Beleza, processo finalizado. Então o que a gente precisa fazer é simplesmente desinstalar o aplicativo e instalar novamente. Porque apesar do Axios ser JS puro, o Async Storage mexe com coisas nativas. Então a gente precisa dar aqui um Yarn Android novamente. E vamos aguardar a finalização desse processo também. Beleza, reiniciou o nosso projeto. Então a gente vai fazer o que sempre faz, que é parar esse Bundler aqui. E dar um Yarn Start aqui, o nosso outro Bundler. Beleza? Então aqui ele já foi. Vou dar um R para atualizar. E vou fechar essa parte de rotas aqui. E agora eu vou lá para a minha página de login. Beleza? Ok. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é quando digitar texto nesses inputs, a gente precisa salvar esses textos no nosso state, né? Óbvio. Então a gente já tem isso acontecendo, tá? Aqui, ó. Os credenciais. A gente fez isso na aula em que pegávamos o layout dessa página aqui. Já está acontecendo, né? A gente já está salvando aqui no state chamado credenciais. Então agora a gente precisa fazer um método para poder enviar esses dados para o nosso web service assim que clicarmos no botão de entrar, tá? Então o que eu vou fazer primeiro? Antes disso. Antes de enviar os dados, a gente precisa de um serviço, né? Isso a gente já viu na aula de React através do Axios para poder usar esse serviço e enviar os nossos dados para o web service. Então aqui eu vou criar uma nova pasta, uma pastinha chamada services. E se vocês já estão acostumados, tá? A gente já fez na aula de React. Se não fez, aconselho a fazer. API.js e esse API a gente vai fazer o seguinte, import Axios from Axios normal, const, const API vai ser igual a API.create e aqui no create a gente tem o base URL, tá? E esse base URL vai ser a URL base do nosso servidor e aqui a gente vai dar um export default API, beleza? Deixa ele só terminar o processamento aqui do bundle. Aqui fica default, né? Beleza. Agora sim, tudo certo. Na verdade é Axios.create, né? .create, é isso aí. E o base URL. A base URL a gente já sabe que é o URL do nosso servidor. Logo temos que ter um servidor startado, ativo, né? Então eu vou criar um outro terminal aqui, tá? Eu vou dar um cd.ponto.barra E se eu der um ls-la, eu vejo que eu já tenho aqui, ó A gente vai estar no nível máximo E a gente tem aqui a pasta ws, que é a pasta do nosso server, né? Então simplesmente eu vou vir aqui cd.ws, beleza? Vou dar um yarn start, que é o comando para iniciar o nosso servidor. Isso aqui também vocês já sabem. A gente fez isso na aula de React e a gente configurou esse servidor todinho na aula de Node, tá? Então eu vou vir aqui em ws, eu vou verificar qual a porta que ele está rodando. No index é a porta 8000. Beleza. Tudo certo. Vou fechar o ws aqui, a gente não vai mexer nele. E aí é o seguinte. Aqui, se eu colocar o localhost 8000, que é o nosso URL. Deixa eu até colocar aqui no insônia. Olha só. Vocês lembram que o nosso webservice, ele estava em localhost 8000. Aí a gente tinha as rotas, né? Se eu der um send aqui, ele vai continuar funcionando, porque está startado, beleza? Só que se eu pegar isso aqui, localhost 8000, e colocar aqui, não vai funcionar para devices Android, tá? Quando a gente está testando em device, certo? Como eu não testo em simulador, eu não sei como é que funciona para simulador. Provavelmente deve ser algum IP, alguma coisa. Mas para device eu sei que não funciona. Porque concorda comigo que é um device externo? Eu tenho um device físico aqui na minha mão, um celular físico. E o localhost é a minha rede local do computador. Então ele não consegue acessar. Então eu tenho que fazer duas coisas para isso funcionar. Para ele conseguir acessar o meu localhost de um device externo, tá? Conectado na mesma rede Wi-Fi, obviamente, tá? Então simplesmente eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 10.0.2.2 com a porta 8000. Isso aqui representa o localhost, tá? Vou dar um Ctrl S. E eu preciso fazer um outro comando também para isso funcionar. Eu preciso liberar a porta em que o meu web service está rodando, tá? Para isso, eu vou até colocar um comando aqui automático, nosso package.json. Lembra que a gente está liberando a porta 8081, que é a porta do bundle? Então a gente vai liberar mais uma porta aqui também, que é a porta do nosso servidor. Então eu vou dar aqui um 2D comercial. E vou liberar a porta 8000, que é a porta do nosso servidor. Beleza? Ok, então eu tenho a db reverso 8081. A db reverso 8000 e o react-native-start reset-cache, tá? Então eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou dar o Ctrl C aqui. Vou dar o yarn start novamente. Ele vai rodar esses três comandos para a gente. Rodou novamente. Vou atualizar o package. E a princípio, a gente já está liberado, né? Possibilitado de fazer requisições para esse endereço que representa o nosso localhost 8000. Ok? Então bora para cima. Aqui no nosso login, eu preciso construir um método, então, que vai fazer o login propriamente dito, né? Que vai até o nosso servidor, etc, etc. Então eu vou importar aqui, import API from, vou importar o nosso Axis, né? From services barra API. Beleza? E aqui eu vou criar um método const. Const. Opa! Const. Login vai ser igual ao método assíncrono. Vai ter requisição, então é assíncrono. Porque eu quero usar o async await, né? Eu vou dar o try aqui. Catch com o erro. E o erro eu quero dar um alert. Error.message. Beleza? Padrão. Isso aqui a gente já viu na aula de Nude e na aula de React também. Eu vou fazer o seguinte. Const. Response vai ser igual a await. Então espera. Espera o quê? A nossa API dá um post. Aonde? No barra usuário, barra login. E ele vai enviar o quê? Vai enviar as credenciais. Igualzinho a gente fez lá na aula de React, tá? Igualzinho. Sem tirar nem colocar. E aí aqui eu vou ter a const. Res. Que vai ser response.data. Que é o que interessa pra gente. Eu vou dar se res.error. Se tiver erro, então eu vou dar um return false para o código aqui. E dar um alert em res.message. Que é a mensagem que vier do servidor, tá? Se não, caso contrário. Se deu tudo certo. O quê que eu vou fazer? Eu vou dar só um console.log em res.usuário aqui pra gente verificar no console o que ele retornou, tá? E essa função de login aqui eu vou colocar lá no clique do botão, tá? Em vez de ser navigation.navigate aqui. Opa! Vou colocar aqui no clique do botão a minha função de login. Beleza? Então, ok. Eu vou colocar aqui um e-mail válido. Silvio.ruiz. Ou melhor, silvio.ruiz. Test.com. E o login e senha 123. Vou dar um entrar aqui. Não deu nada. Por quê? Deixa eu atualizar novamente aqui. Às vezes acontece, né? Silvio.ruiz.com. Um, dois, três. Deu entrar. Também não aconteceu nada. Por quê? Login. Tá certinho. Deixa eu ver se ele tá chamando essa função login aqui, né? Deixa eu dar um console.log. Não vou cortar, tá, pessoal? Pra vocês verem como é o desenvolvimento na prática mesmo. Login. Vamos ver aqui. Tá chamando. Tá chamando. Agora, ele tá dando algum probleminha aqui. Deixa eu dar um console aqui. Console.log no que ele tá retornando. Dá um entrar aqui. Ele não tá funcionando. Não tá indo. Por quê? Acho que ele tá dando erro de requisição, né? Se eu for vir aqui no meu servidor, ó. Não tá nem chegando a requisição aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu tô na mesma rede aqui. Eu tô na 2G aqui. E no device, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui qual rede eu tô no device. Eu tô na 5G no device, né? Então, eu vou vir aqui no meu computador. Eu vou mudar pra mesma rede, tá, pessoal? Então, deixa eu mudar aqui. A princípio é pra funcionar. Beleza. Vamos testar. Não deu mesmo assim. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Atualizar. Tá, pessoal. Eu me confundi aqui na realidade, tá? Desculpa. Esse aqui é quando for pra emulador, tá? Pra emulador, isto aqui vai funcionar. Agora, quando for pra device físico, a gente precisa do nosso endereço de IP da rede, tá? Então, no Mac, eu simplesmente venho aqui, ó, em preferências, né, rede, e tá aqui, ó, o endereço de IP 192.168.1.71, tá? Eu vou copiar esse endereço de IP aqui, vou colar, ok? Vou dar o HTTP, né, HTTP, né, HTTP, ponto, ponto, barra, barra, beleza? E se eu der o entrar aqui agora, ó, ele tá me dando aqui o resultado do banco de dados, tá? Esse network error aqui é dos antigos ainda, ele tá demorando, tá dando timeout. Mas é isso aí, beleza? Então, agora, o que a gente precisa fazer, né, depois que a gente já recebeu a resposta positiva, se eu colocar uma resposta negativa aqui, ó, deixa eu até parar esse processo aqui, só pra parar de dar essas mensagens aqui, como a gente clicou várias vezes, né, ele tá estourando o timeout agora. Então, deixa só, ó, voltar aqui, voltou, se eu colocar um e-mail e uma senha qualquer aqui, ó, clica em entrar, ó, nenhum usuário encontrado, resposta do back-end, tá? Então, eu vou colocar o e-mail e senha que existe, silvio.teste.com, e aqui, 123, ele vai printar o usuário aqui pra mim, ó, silvio, nome Silvio Luiz, senha 123, tal. O que a gente precisa fazer com esse usuário? A gente precisa guardar esse usuário no nosso device, né, no nosso aplicação, e depois ir pra página home. Vocês concordam comigo? Então, beleza, então o que a gente vai fazer? Eu simplesmente vou vir aqui e vou importar o async storage, import async storage from react native async storage, ou melhor, não é nem assim, né? É async storage, react native community async storage. Beleza, importei o async storage, e agora eu preciso salvar esses dados do usuário aqui no async storage, né? Então, eu vou fazer o seguinte, await, que o async storage, o próprio nome já diz, ele é assíncrono, né? Então, async storage.setitem, eu vou setar um item, que vai ser arroba usuário, igualzinho a gente tá setando lá na aula de react, tá? Igual, e eu vou setar o quê? Um json.stringify de res.usuário, tá? Que é os dados do usuário. Depois disso eu vou fazer o quê? Eu vou um navigation.navigate, pra onde? Pra home. Vou direcionar o usuário lá pra home, tá? Então, quando eu faço isso, ó, e dou um entrar, ele já guardou os dados do usuário e redirecionou a gente pra home, tá? Show de bola, perfeito. Só tem um probleminha. Se eu voltar aqui, se eu clicar em voltar, ele volta pra home. Então, aqui em navigation, eu vou trocar de navigate pra replace. Que literalmente vai... repor essa tela aqui de login. Em vez de navegar, ele vai repor, vai substituir, né? E agora se eu dou um entrar aqui, beleza? Ele vai fazer a mesma operação. E se eu clicar em voltar, ele, como não tem outra tela anterior, né? A gente não navegou, a gente repôs, ele volta, tá? Só que tem um problema. Viu que quando eu fechei o app e voltei, ele voltou pra login, que é a rota inicial, né? Só que ele não fez a verificação porque o usuário tá logado, né? Teoricamente ele tá logado. Então, aqui tem que ter uma verificaçãozinha pra poder fazer o redirecionamento do usuário, correto? Então, eu vou criar uma função pra fazer isso. Eu vou vir aqui acima de login, vou criar em const check login, vai ser igual a uma função assíncrona, né? E eu vou ter o seguinte. Aqui, const user, o meu usuário vai ser igual a await asyncStorage.getItem. Quero pegar um item que vai ser o arroba user, que é o mesmo nome que eu salvei aqui, né? Beleza. Então, se esse cara existir na memória, se o usuário existir, então, eu quero dar um navigation.replace, né? Quero substituir essa tela de login pela tela home. Se não, eu não vou fazer nada por enquanto, vou deixar assim, tá? Dou um ctrl s pra salvar. E aí, essa função não tá sendo utilizada em lugar nenhum. Então, eu vou usar ela toda vez que o componente carregar. Então, useEffect, e aqui, abaixo de login, eu vou usar o useEffect, uma função. Toda vez que, então, que esse componente carregar, eu vou querer executar essa função checkLogin, beleza? Deu ctrl s aqui, foi, e olha só, show de bola, né? Voltei, ok. Vou tirar o aplicativo da memória aqui. Vou voltar novamente no aplicativo aqui, no nosso app. Olha só. Ele carregou um pouquinho, viu que tem o usuário logado e foi. Eu vou melhorar essa tela, só pra gente não ter aquele delayzinho ali que fica, né? Pro usuário ter um carregamento um pouco mais transparente. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma constante, na verdade, um state, né? Logged e um setLogged. Que vai ser um useState e ele vai começar, ele vai ter alguns status, tá? Ele vai começar no zero. Então, o que eu vou fazer? O status zero vai ser carregando. Carregando. O status um vai ser que ele tá logado. Logado. E o status dois vai ser que ele tá deslogado. Então, apresenta o input, tá? Deslogado. Então, olha só. Ele vai iniciar no zero, né? Essa variável logged. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou exibir esse input aqui de login, essas coisas de login, se for dois. Se ele tiver deslogado. Então, eu vou pegar toda essa parte aqui de input e os botões aqui. E os botões e essa parte aqui também. Vou pegar toda essa view aqui, na realidade, né? E vou dizer o seguinte, só exibe se o logged for igual a dois, tá? Só vai exibir essa parte se o logged for igual a dois. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na parte do check login, eu vou remover isso aqui, só pra gente poder ver o login funcionando, né? Os status do login. Vou voltar lá, no app. Beleza, não tem nada porque o status tá zero, né? E o zero é carregando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou importar um componente aqui do React Native, que é o activity indicator, activity indicator, esse cara aqui, beleza? E eu vou dizer o seguinte, se o logged for igual a zero, ou seja, carregando, então, me exibe esse activity indicator, eu quero ele da cor branca, que vai ser um FFF, e eu quero ele um size large, que é um tamanho grande. Olha só, então, quando estiver carregando, enquanto a nossa aplicação não conseguir buscar aqui o usuário pra saber se ele tá logado ou não, ele vai ficar assim. E apenas depois que a gente tiver uma resposta se o usuário tá logado ou não, ou a gente redireciona o usuário, ou a gente mostra o campo de input. E aí, aqui, é facinho, tá? Então, aqui, por exemplo, se ele estiver logado, eu vou redirecionar ele e vou colocar um setLogged1, porque o 1 é logado, né? Caso contrário, eu vou colocar um else setLogged2 pra ele exibir o nosso campo de input aqui. Então, eu vou dar um Ctrl S, olha só, pensou, 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 e foi. Colocou a gente na nossa página, tá? Eu vou dar um logoff aqui, só pra gente entender um pouco melhor. Então, eu vou pegar essa SyncStorage aqui e vou colocar um Clear aqui. Clear, pra ele limpar todos, tá? Aqui tem tudo que tem na SyncStorage. Vou atualizar aqui. Obviamente, nessa parte aqui, ele vai liberar o input. Então, olha só, ele carregou, viu que a gente não tinha, porque a gente limpou aqui, né? E mostrou. Então, vou tirar aqui, vou deixar o estado normal, beleza. Vou fechar o app pra gente testar a última vez. Vou abrir o aplicativo aqui. Carregou, não tá logado, mostra o input. A partir de agora, silviarrobateste.com, senha 123, vou entrar. Beleza, ele entrou, ok. Se eu fechar o aplicativo e entrar novamente, ele vai carregar e já enviar pra tela correta, né? Então, carregou. Tá carregando. Foi, enviou pra tela correta, tá? Então, essa foi a aula de login, tá, pessoal? A gente fez aí a requisição, a gente fez os status do login, ficou tudo show de bola. Agora, a gente vai partir pra essa tela aqui, que é a tela home, tá? Ela vai dar um trabalhinho. Mas, como a gente tem grande parte do back-end feito, vai ser bem fácil fazer. Vai ser mais uma questão mesmo de distribuir o conteúdo. Eu te espero na próxima aula e bora pra cima. Eu te espero na próxima aula e bora pra cima.